Olha aí, minha gente, um evento imperdível e inusitado. Inchurch Conference. Você não pode faltar. Vai ser sensacional. Vamos falar sobre mídias sociais, não é? Nossa juventude, nosso povo, o povo de Deus usando isso. O papel da igreja no uso dessas tecnologias. Meu filho, meu querido, não falta não, porque vai ser quente e eu vou estar lá. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri